E aí galera, beleza? Eu sou o Will do WillVest e seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Vídeo de Demon Slayer, seguindo o padrão aí, um vídeo por semana, às vezes falha, mas aí no outro dia eu confesso vocês com dois vídeos, hein? Então, peço já desculpa por ontem, porque era pra ter postado, tava tudo agendadinho, mas sabe como é, né? Anime, copyright, YouTube, bloqueia, corta um pedaço, demora horas e horas e horas pra poder estar disponível o vídeo novamente. E foi o que aconteceu ontem, pedi pra cortar e foi ficar pronto lá pras 9 horas da noite, já tava muito tarde. Então já coloquei meio dia aqui no canal e agora 6 horas de novo o vídeo de hoje mesmo. Então, antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e assina o sininho, sem mais delongas. Bora pro react, tipo que parece, que eu acho que não acabou não, hein? Falta mais dois episódios por filme acabar e eu acho que vai ter porrada ainda, porque eu achei muito fácil. Então bora de play. A casa. Eu já ouvi falar desse cara. A casa. Já ouvi falar. Acho que esse cara é importante. Deve ser um Oni. Vai tarde. Eu não gostava do C mesmo, isso é insuportável. Jeito de falar. Nossa, dá raiva. É, ele tomou, foi esfaqueado, né? Rengoku. Nossa, que loucura, mano. Cadê o Rengoku? Vai ser o Rengoku. É, porque tombou o trem, né, mano? Então, muita gente deve morrer lá dentro, velho. Porque, né? Vai desfazer essa meleca aí, não? Olha, ele caiu em pé ainda. Bravo. Santaro. 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 O que eu estou dizendo? Estou bem. Ah, tá. Claro. Muito bem. Eu não pego a alegria. Eu pego, viu? Estou de gira foda. Por mim, que ele morra. Ai, ai. Não sei o que é foda. Eita. 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 Todo cabelo dele. Não sei o que é foda, né? 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 Não sei o que é foda. Não sei o que é foda, né? 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 O problema é os passageiros. Ué! Sabia que não tinha morrido lá, tá vendo? Ah não, ele tá morrendo. As cinzas. Bem feito. É, ficou brincando. Bem feito. Não, o que a gente mata. Bem feito. Pois é, né? É. Todos foram importantes. É. Ele não se arrependeu? Será? Vai ser o único que não vai se arrepender no final? Reconheceu todo mundo no final. Ele não se arrependeu no final, mas reconheceu todo mundo. Que bizarro, mano. Nossa, a superioridade é sinistra. É. Este é o único que eu não vou ter dó. Porque não se arrependeu, não mostrou nada. Da sua... Quando você... Quando era humano, né? Ele só ficou reclamando que perdeu. Regulou quase estranho, velho. Ele é muito artificial, velho. E aí 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 E é isso Será que é veneno? Ah, mentira É que ele consegue fazer isso Caraca, que loucura É que você comprimir lá dentro Foda É que você comprimir Os negócios lá dentro Da barriga dele e consegue Cicatrizar Mais rápido Eita É isso Esse é o Akaza, né? É esse cara mesmo Eu acho que eu vi Em thumbnail aí de Rap Rap de Akaza Acho que foi por isso Que eu falei Eu lembro desse nome Esse é um dos superiores, né? Agora O pau vai comer Certeza Agora eu quero ver O poder de um superior Aí agora eu quero ver Como que é um superior Qual que é o superior ele será? É o sexto? Três? Eita É o terceiro mais forte Caraca, ele foi direto No Tanjiro, mano Nem saiu sangue Que loucura Eita Agora Um Hashiro vai ter trabalho Mas já te odeio Acabei de conhecer Já te odeio Eita Vai ser um Hashiro, não é? Olha que loucura Parece um Super Saiyajin É ele bem Porque a casa É ele bem Exatamente Faz parte A vida só faz sentido Porque existe a morte Ai, que bonitinho os dois Brabo Ixi O que é que Ué, gelo? Vou até posicionar aqui Direito aqui Porque agora o bicho vai Cantar, né? Deixa eu afastar um pouco Pra não gritar E estourar o áudio Então vou te matar Nossa Agora vai ser difícil Pro Rengoku, hein? Olha Essa animação Olha Que foda O que é você Pra ficar chamando Pra ser Oni Quem faz Oni É o Muzan, ué Eita Muito rápido Muito rápido, véi Morre aqui, ô Joron O que é isso? Gop Invisível? Eita É Gop Invisível, né O que é isso? Veja O que é isso? Não é isso? Você não pode Eu daqui O que é isso? Eu daqui O que é isso? É Assim Eu exatamente Mais Eu vou Eita É A Caraca, nem vi Que doideira Muito foda, cara E nosso suco vai ficar Eita Que loucura, mano Ele tá dando pressão demais Essa animação, mano Muito foda Não tem nenhum episódio que eu não vou ter que ler a animação, né É o anime mais bem animado que existe, eu acho Olha Pausa nessa Sai estirando o print pra você ver Se você vai ver alguma cara deformada Não vai, não tem Sou fanboy de demos nem em questão de animação? Sou mesmo Pago pau É, e o Akaza tá dando Tá se saindo melhor, né Não cansou Regoku já tá cansado, já Grabo, eu odeio você Terceira forma Caraca, ele se cura instantaneamente Praticamente É tipo um Hashirama É, e o Akaza tá dando Que loucura, velho Que loucura, velho Que doido Caraca, que muito foda, velho Esse caso é incansável, porra Ai Vamos Esqueci o nome dele Nossa, deu um branco Vamos, Rengoku Décima primeira forma Vamos usar as formas mais avançadas Que é mais forte, né Nossa senhora Ai, deve ter regaçado o olho dele, velho Será que cegou de um olho? Ele tá novinho em folha ainda E o Rengoku tá todo regaçado Praticamente Tá subindo Quinta forma Olha essa trilha, velho Fritano Caraca, que foda É um tigre Que bagulho insano, irmão É, o olho tá regaçado mesmo Não pegou no pescoço ainda Não vai ganhar desse cara Vai acontecer alguma coisa Não vai ganhar Ele tá muito mais Ele é muito mais forte Que o Rengoku Pegou pelo que parece Ah, venceu Eu confia Pegou pelas pernas Nossa, mentira O que aconteceu? O que aconteceu? Que isso, pense, mano O que aconteceu? O que aconteceu? Isso, ódio Eu vou socar a minha tela Ah Não acredito que acabou agora, mano Então Essa É a força Do terceiro Mais forte Não deu nenhuma Ofegadinha Contra O Rengoku Rengoku todo E o outro vai Vamos voltar mais Não vai morrer agora Que eu juro Tipo Uma vibe Tá ligado Mas O que aconteceu? Furou ele? Eu não sei Não responde Eu tô perguntando Mas não é pra responder não Eu tenho essa mania De ficar perguntando Mas não responde É sem spoiler, galera Mas Eu falei Que foi fácil demais Aquele lá Você vê a diferença Ele recebeu mais sangue ainda Ele era o mais forte Ele era o mais Vamos lá Ele era o número um, né? Me corrijam se eu estiver errado Ele era o número um O número um Dos luas inferiores, né? Ele era o mais forte já Recebeu sangue Aí na teoria Que eu tinha até comentado Eu falei Nossa Se ele era o número um E recebeu mais sangue ainda E conseguiu sobreviver Então ele deve estar chegando Ao poder do superior 6 Que é o mais forte Entre os 6 superiores Mas beleza Pra mim Eu acho que ele foi uma ameaça Pra mim Eu não senti uma ameaça Muito forte dele Apesar que era um trem inteiro, né? Cheio de 200 pessoas Eu não senti uma presença dele Eu senti uma presença Assim como eu senti no Rui Nele eu não senti Nesse 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 No Rui Eu senti uma presença Muito maior Então Eu falei Pô Não vai ter só isso Então Falta dois episódios E tal E aí chega esse cara aí Esse terceiro mais forte É o terceiro mais forte, né? Tirando o Muzan, né? Porque o Muzan é mais forte Aí tem o primeiro O segundo E o terceiro Esse é o terceiro mais forte, né? Então Surreal Cara Rengoku que imitou até agora Tipo Surreal Muito foda até agora Foi feito de gato sapato E eu não vejo como vai mudar Vai chegar reforço Só chegando reforço Shinobu Tomioka Os outros Hashira aí Pra chegar Pra ajudar Porque O Tanjiro O Tanjiro Não tá perto de ser um Hashira Muito mais fraco Nosuki também não O Zenitsu Tem minhas dúvidas Porque o Zenitsu Fica muito bolado Quando ele dorme É muito foda o Zenitsu Eu acho que ele é o Mais forte de todos No momento Mas só quando dorme Mas mesmo assim Eu acho que não dá Não dá Então eu teria que Chegar mais uns Dois Hashira aí Pra ajudar Mas Fica pro próximo episódio É o próximo É o último né Esse que eu assisti Foi o 6 O próximo é o último né 7 Nossa que hype Galera Tô enrolando demais aqui Falando muito Começando com vocês Porque eu gosto De trocar essa ideia Principalmente um episódio Sensacional Trilha sonora Sensacional Animação sensacional Luta sensacional Muito foda galera Eu espero que vocês Tenham gostado E vibrado Assim como eu Fiquei animado Só fiquei bolado no final Porque ficou enrolando 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 E não mostrou Mas posso passar Só no próximo episódio Muito obrigado Por ter assistido até aqui Não se esqueça Assira o sininho Deixe o seu like E se inscreva no canal E acompanhe os videozinhos Aqui que eu vou deixar Pra vocês Um beijo Pra todos vocês E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau